Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Selig da Collector Zoom e esse vídeo é sobre uma das maiores e mais importantes bandas que o Brasil já teve. Tô falando dos secos e molhados. Antes de começar, já dá um like aí no vídeo, você ajuda o canal a ter mais exposição e a crescer também. Conta para os seus amigos que existe a Collector Zoom também aqui no YouTube. Compartilha, assina, enfim, ajuda a gente a continuar produzindo material também em vídeo e não esquece de acessar nosso site collectorzoom.com.br. Lá tem música boa todo dia. Secos e Molhados foi um fenômeno na música brasileira. No início dos anos 70, a banda foi formada em 1971 pelo João Ricardo. O cara estava fazendo uma viagem pelo litoral de São Paulo, um dia chuvoso assim na estrada, avistou uma placa na beira estrada daqueles estabelecimentos comerciais e lá viu secos e molhados, ficou com isso na cabeça e acabou montando uma banda com o Gerson Conrad, tocava violão, e com o Neymato Grosso no vocal. O João Ricardo toca guitarra e harmônica e tanto o Gerson quanto o João também faziam vocais de apoio para o Neymato Grosso. O primeiro disco do Secos e Molhados, este aqui, saiu em 1973 e traz uma mistura muito original de rock, MPB, psicodelia, pop, música portuguesa. São 13 faixas, todas autorais e também eles aqui musicaram alguns poemas de poetas muito importantes da língua portuguesa. A gente tem aqui a versão musicada de Rosa de Hiroshima, uma das letras e uma das músicas mais bonitas já gravadas por uma banda brasileira, a letra escrita pelo Vinícius de Moraes, a gente tem uma adaptação de Rondo do Capitão, do poeta português Manuel Bandeira, e várias das letras foram escritas pelo João Amporinário, jornalista e poeta português e pai do João Ricardo, líder do Secos e Molhados. Esse disco aqui, além do Brasil, saiu na época também em Angola, Moçambique, Uruguai, França, Portugal e México. E é considerado o quinto melhor disco brasileiro de todos os tempos naquela emblemática lista que a revista Rolling Stone publicou em 2007. Um outro ponto marcante no Secos e Molhados sempre foi o visual, a banda sempre teve essa maquiagem emblemática, né? Um visual com roupas variafatosas, um visual meio andrógino e com uma performance bem chocante para aquele início dos anos 70 aqui no Brasil. Além da música marcante, o primeiro álbum do Secos e Molhados tem uma capa muito famosa e ela foi concebida pelo fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues do Jornal Caroca à última hora. O Antônio Carlos, ele quis traduzir aqui de maneira literal o nome Secos e Molhados. Então o que ele fez? Ele colocou aqui, montou uma mesa com pães, linguiças, cebolas, grãos, vinhos e tal e serviu as cabeças dos músicos em pratos aqui. Estão na capa o João Gerson e o Neymato Grosso, mas também o baterista Marcelo Frias, que toca no álbum, mas nunca foi o integrante oficial do Secos e Molhados. O Marcelo Frias tocou aqui e mais tarde fez carreira tocando com gente como Roberto Carlos, Rony Von, Gal Costa, a gente tem o Sérgio Rosadas nas flautas e a flauta é um instrumento muito importante aqui na sonoridade do Secos e Molhados, quem é que não lembra de assim assado, né? A gente tem o John Flavin na guitarra, mais tarde o John faria parte do Patrulha do Espaço, do Arnaldo Batista. A gente tem o Zé Rodrigues, outra lenda da música brasileira, que construiu carreira nos anos 70 com o Sá Rodrigues e Guarabira. Aqui o Zé Rodrigues toca piano, sintetizador e acordeão. A gente tem o argentino Vili Verdager no baixo e o baixo desse disco aqui é algo impressionante, eu gosto muito do trabalho de baixo e da sonoridade que o instrumento tem nesse primeiro álbum do Secos e Molhados. E o Emílio Carreira no piano. Tem um fato interessante, muito curioso aqui, até engraçado, que a gravadora continental, quando lançou o primeiro álbum do Secos e Molhados, ela pensou apenas 1.500 cópias e imaginou que aquelas 1.500 cópias seriam vendidas em um prazo assim de 12 meses, um ano. Só que a banda aconteceu um probleminha ali no meio do planejamento e acabou alterando os planos da Universal. O Secos e Molhados foi uma das atrações da primeira edição do programa Fantástico na Rede Globo, que foi ao ar em 5 de agosto de 1973. E essa exposição nacional foi fundamental para o Secos e Molhados se tornar uma lenda da música brasileira, um fenômeno da música brasileira. Essas 1.500 cópias evaporaram e a continental ficou desesperada, sem saber o que fazer. E traçou então um plano que foi o seguinte, vários álbuns que eles tinham lançado naquele período estavam encalhados, de outros artistas, estavam encalhados nas lojas. Então os caras fizeram uma força-tarefa, foram nas lojas, recolheram os vinis, levaram para a fábrica, derreteram, conseguiram mais matéria-prima e saíram prensando, feito loucos, novas edições do disco de estreia do Secos e Molhados. Isso fez com que o disco vendesse 300 mil cópias em dois meses, essa venda continuasse crescendo, 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 até alcançar um milhão de cópias. Entre as músicas aqui do disco de estreia do Secos e Molhados estão clássicos maravilhosos e imortais da música brasileira, como Sangue Latina, Ouvira, A Linda, O Patrão Nosso de Cada Dia, Assim Assado, Mulher Barriguda. Tem uma música que eu adoro, que sempre me fascinou no Secos e Molhados, que é Rosa de Hiroshima. Eu lembro quando eu encontrei esse CD em uma loja de roupas lá no final da década de 90 e comprei por causa de Rosa de Hiroshima. E a gente tem aqui Amor e Fala, duas outras canções com letras belíssimas. E uma música que, pra mim, é um dos grandes momentos do rock progressivo brasileiro, chamada Primavera nos Dentes. Tudo adornado pela voz singular, aguda e sempre muito afinada do Ney Mato Grosso. Não existe uma voz igual a do Ney Mato Grosso, eu não conheço uma voz igual a do Ney. E aqui foi quando o Brasil conheceu essa voz espetacular. O sucesso do disco foi tão grande que, um ano depois, em 74, o Roberto Carlos, que sempre foi o rei da música brasileira, lançou um álbum. Nesse disco tem a canção É Preciso Saber Viver. E o release da gravadora, na época, dizia que É Preciso Saber Viver tinha um solo moderno e hipnotizante de guitarra na linha do que o Secos e Molhados fazia. Veja só. O disco de estreia do Secos e Molhados saiu em CD pela primeira vez em 1997. A capa é essa aqui, é uma edição bem simples. A capa e as letras. E ela tem esse A Volta de Secos e Molhados. Ele repete a capa da edição de 1978, quando a banda estava voltando com uma nova formação, já sem o Ney Mato Grosso e o Gerson Conrad. Esse CD foi relançado em 2008, numa edição de JPEC, pela Warner. Foi relançado também em vinil, em 2010, pela PoliSom. Eu tenho outra versão aqui que eu gosto muito, que é esta da série Dois Momentos, que reúne os dois discos gravados com a formação clássica do Secos e Molhados. O primeiro, de 73, e o segundo, de 74, ambos apenas batizados como Secos e Molhados. O segundo disco não repetiu o mesmo sucesso do primeiro. Aqui a gente só teve como sucesso mesmo a canção Flores Astrais, que foi mais tarde regravada pelo RPM no Rádio Pirata ao Vivo, em 86. E isso levou a brigas internas, a diferenças sobre os direcionamentos que a banda tinha que tomar, fazendo com que o Ney Mato Grosso e o Gerson Conrad saíssem da banda em 1974. O Ney Mato Grosso acabou construindo uma carreira solo longuíssima, está nativa até hoje, acabou de completar, na verdade, 78 anos, se transformou numa das maiores vozes da história da música brasileira, e é um dos maiores músicos que o Brasil já viu. Então, é um cara, assim, único na história da música brasileira. Já o Gerson Conrad lançou em 75 um álbum ao lado da cantora e atriz Zezé Mota, e em 1981 lançou um segundo álbum solo chamado Rosto Marcado. Ele atualmente tem uma banda chamada Trupe, que toca rock, blues e versões para as músicas do Secos e Molhados. E o João Ricardo manteve o Secos e Molhados na ativa com outras formações e tal, lançou mais seis discos como Secos e Molhados, sendo que o último é de 2011, chamado Chateau Boy, e gravou também cinco álbuns solos. Mas o fato é que nenhum dos três alcançou a repercussão, tanto de crítica quanto de público, que esse primeiro álbum, o Secos e Molhados, teve não só na música, mas na cultura pop e na sociedade brasileira. Secos e Molhados, álbum de 1973, com certeza uma das obras-primas da música brasileira, e que é obrigatória em qualquer coleção. Valeu, espero que tenham gostado do vídeo. Dá o like, conta para os amigos, ajuda a divulgar o nosso canal, acesse collectorazul.com.br todos os dias, lá tem música boa todo dia, e aqui no canal também, vamos lá, produzindo mais material. Valeu e até a próxima.